Opa, não me empurra não, empurra não Aí Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos de volta no GTA V Para mais um vídeo para vocês, beleza galera? Hoje nós vamos estar patrulhando de Space Fox Space Fox, que é do Douglas, beleza? Space Fox nova Eu tenho duas versões dessa Space Uma foi convertida pelo Scar E outra pelo Turugo Hoje eu vou estar usando o Turugo Porque o Turugo me mandou ela E aí eu coloquei já para testar E como eu já iniciei o jogo, eu já vou aproveitar para gravar Aí depois eu vou gravar Com a do Scar também, beleza? Então essa aqui é a Space do Douglas Está bem detalhada Então nós temos Hoje nós vamos secar a Space Mas aí nós vamos ter depois Vídeos com a Duster Que eu prometi para vocês Essa palha do Vinícius Almeida Galera, palha muito bonita Da Honda Escolar Muito bonita Ele passou aí para nós E temos essa Blazer 98 Também do Scar, beleza? Blazer 98 aí que está à venda do Scar De todo mundo Aí é do Vinícius Almeida No vídeo que eu vou fazer com a Palha Eu vou deixar o O contato dele aí, beleza? Então vamos testar aqui O Turugo colocou aqui A do Scar também ele colocou assim Para funcionar dentro também Pisca igual Pisca fora, pisca aqui dentro Beleza? É isso aí, nós já temos uma ocorrência Vamos lá iniciar esse patrulhamento Já com a ocorrência Galera, eu esqueci de trocar a sirene, beleza? Tem bastante gente me pedindo Para trocar a sirene Eu esqueci devido a correria Só lembrei de colocar o FOV mod Que é o modzinho que nós usamos Para dar uma imersão melhor aqui dentro Mas eu também configurei ele meio rápido lá E ficou um pouco longe na câmera Mas beleza Eita, pegou O cara tinha bugado ali, velho Vamos lá Vamos lá, abre aí, abre aí, abre aí Bom, nessa ocorrência Eu nem vi o que era, galera Se desligar Que nós vamos ter que passar na favela ali Favelinha aí Muito bom, cara Olha, eu nem spawnei a favela E ela já aparece no jogo E aí foi a melhor coisa que eu já vi Foi o mano GTA mods policiais Beleza, galera? É o Souls aí Trabalha com esse Faz esse tipo de trabalho aqui, ó Quem quiser Ver aí como que funciona Se ele passa aí Entre em contato com ele, beleza? É só colocar no YouTube GTA mods policiais Que vocês já vão achar o O canal dele, beleza? Ele faz vídeo com a PMRJ É aqui, ó Vai dar uma travada Sempre dá nessa ocorrência Ué, é aqui Ou é outra ocorrência É essa Eu tô achando que é uma e é outra Será que é roubo nesse posto, não? Opa Parou Joga a arma Pra cima não, pô Mulher tava armada Caramba Deu pra ver a fumaça saindo da arma Ela saiu Mandei jogar a arma Não jogou, então Levou umas balinhas É Lembrando aí também, galera Que o vídeo eu não vou fazer muito longo Beleza? Que eu tenho Tem que fazer mais uns Pelo menos mais três vídeos Tipo esse mais dois Pra Garantir vídeos aí pra vocês, beleza? Então eu não vou fazer muito longo Que já é tarde da noite já E Senão eu fico embaçado Vou aproveitar aqui Chegou o IML Tinha um carinha enchendo o saco aí Pedindo textura dele Então não é Porque ele pegou uma 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 vanzinha que tem aí Pra download Aí ele só escreveu IML ali na porta Queria que eu Até aí Me passaram ela Eu nem sabia de quem era É Se eu soubesse também Se ele chegasse com a educação Pô Aí eu falava Ponhava o nome dele na descrição Mas não O cara chegou Mó estúpido Falando que exigiu Os créditos da textura dele Então Tirei a A viaturinha dele Peguei essa cuturuga aí Muito melhor Vamos lá E agora E agora Fecha não Caminhão Fecha não Depois vou apanhar o clima Extraçando Que fica mais bonito Esse daqui Ele embranquece tudo Olha os carros Já com Meio esbranquecido Uma outra ocorrência Eu acho que é quase igual A ocorrência Acho que é roupa mão armada Ou tentativa de assalto Em andamento Onde será Ali correndo Correndo Estacionamento Tá subindo Tá subindo Tá subindo as escadas Galera Foda da de cara Com esse maluco É ele ali Pegou um pano Pega ele Pega ele Pega ele Pegar a Taser Essa merda Dessa pistola De combate Engana a escadaria Ele perde Ele ia fugir De carro Sorte que eu não dei Muito tempo Caramba O cara é bom De perna Vai tomar no joelho Tomou na bunda Pra ficar ligeiro Eita Pelo bem na coluna Não quero matar o cara Parou 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 De boa Nossa Tomou bem no meio Da coluna Render ele Aqui Prender Beleza Colocar ele No meio Dessa Passarela Aqui Aquela Revistada Oh caramba Tirei Não Peguei Beleza Peguei Peguei A pistola Aí vem Comigo Soltei Sem querer Galera Algema Olha aí Manda Ele Ajoelhar Aqui Beleza Chamar uma viatura Aqui Enquanto a viatura Vai vindo Galera Eu vou mudar Esse clima Aqui Beleza Aí galera A viatura Vai parar Ali Já estamos Aqui De volta Coloquei o tempo Extraçando Aí Que fica mais bonito E mais limpo Bom O cara Tá ali Já Ele correu O policia Pega Tem que colocar Meu colete Vou colocar Colocar Aqui Ah galera Tem outra coisa Que passam E o pessoal Me pergunta Como pegar Parceiro Eu não estou Usando aqui Mas eu vou Mostrar pra vocês F3 Esse tipo De trainer Budguard Budguard Tá vendo Essa primeira opção Select mode Clica nela Select mode Aí aqui Tá vendo Que tem um monte De nome Você tem que saber De qual desses Nomes Você renomeou Su skin Que nem Igual Essa daqui É copy Então você vai apertando 6 Até aparecer copy As minhas letras Eu mudei Coloquei pequena Mas é isso Aí ó Beleza Copy Aí você aperta 5 Aí vai confirmar Selecionado Se você querer Colocar uma arma No seu parceiro Você pode Você pode vir aqui Embaixo Select weapon Clica nela Igual Carabine rifle A imbel Beleza Clica em confirm Aí ó Que você vai vir Vai descer Spawn Bodyguard Aí se ele vir Nesse caso Assim ó Bugado Que é normal Às vezes Vim a skin Assim Você vai aqui Desce aqui Nessa Embaixo Nessa opção Aqui ó E aí você vem arrumando Vai vendo Qual que é A cabeça Aí você vai vendo Qual que é a opção Aqui tem uma Olha lá O corpo Agora você tem que achar O cinturão Vamos ver Qual que é Olha lá O cinturão Beleza galera Já spawnou Seu parceiro Ele já vai te seguir Beleza Bastante gente Pergunta aí Como que eu Spawno Meus parceiros É assim Aí ó Se eu pegar Que nem a pistola Eu selecionei Ele com a imbel Olha lá Ele já vai puxar A imbel Só que o que acontece Às vezes Eles estão Fugindo Estão indo embora Entendeu Deixa eu tirar Também minha Pistola de combate É Às vezes Você está Atendendo a ocorrência E E ele vaza fora Aí eu não estou Usando muito Porque acaba Dando dor de cabeça Agora eu já Spawnei esse Eu vou usar ele Cara Eu não lembro Onde está Minha viatura Caramba O cara Correu tudo isso Nem fui Fudendo Que é a minha viatura Ali Nunca que eu parei Minha viatura Ali É que tem um par De saída Aqui Ali Beleza Ele está Seguindo Não sei Quem Ele entra Na porta Certo Você tem que vir Meio aqui Garantir O lado Que ele vai Entrar Saco Ele já Vai ficar Meio Daquele lado Se eu já Aperto F Beleza Ele vai Seguir E aí Bastante A gente Pergunta Como que Abre Tipo O ELS Como que Abre Esse Menuzinho Aqui Galera É muito Simples Control Control Ali do lado Da tecla De Window Control Esquerdo E o P Aí Beleza Aí Você aperta O J Três vezes Uma Duas Três E aí Você vai Apertando A letra U A letra U Ela vai Trocar O jeito De piscar Tem vários Jeitos De piscar Aí Você escolhe Qual Que você Quer Aí Depois Que você Escolheu Você aperta Control P De novo E ele Fecha Viu Vamos Lá Caramba O Turugo Também Está Falando Os LS Piscar Bonito Eu acho Que no Control P Até Essa luzinha De baixo Tem como Se trocar O I Eu acho Que é Vamos ver É o I Tem um monte De tecla Aqui Galera Depois Tem que Vocês tem Que ir Fuçando Também Beleza Mas é Isso Tenha medo De fuçar No seu GTA Não Vamos lá Vamos aguardar Outra ocorrência Se não cair Nada Nós vamos Abordando Pessoas Na rua Fica parado Aqui Não Beleza galera Vamos lá Continuar Nosso patrulhamento Depois que eu ensinei Para vocês A mexer No LS O jogo Crash Mas Sem novidade Crash Faz parte Quem modifica O jogo Você que trabalha Com o jogo Modificado Modifica Carro Igual nós Igual nós Com a É qual Opa Então como eu estava dizendo Quem Quem mexe Quem mexe com essas Parado de modificar Pode ter certeza Que seu jogo Vai Vai crashar Bastante Tem vez que você Até deixa ele redondinho Aí tem vez que Não dá não Irmão Eu vou ativar um pouco Da sorte Eu agora Pouco Joguei Bastante O jogo Ele não Crash E só foi Começar a gravar E crashou Não dá não Vontade de tirar Essa sirene Também Já enjoou Não é só Vocês que estão enjoados Dela Já não Galera Eu também Nossa É uma vanzinha Do IML Vamos lá Vamos lá Fechou Fechou A palha Fechou Nossa S10 Do IML Caráter Geral Já está Duas reatoras No empenho De pegar O mesmo Bora 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 Caramba Abriu um monte De coisa Menos Tirar Da primeira Da primeira Pessoa Tava Correndo Para a Favela Veio Nossa Deixa eu Tapar Ali na Frente Que é Mais Seguro Para mim Nossa Véi Eita No empenho Não tem outra arma Perdeu, já era. Eu desculpe, desculpe o caramba, vacilão. Eu acho que para tirar o gemo você tem que dar um clique rápido. Chris Romero estava com uma faca, né? Ganhou na faca esse carrinho, né? Deve deitar esse joelho aqui. A outra viatura já chamou lá o... É, meu Deus, o coisa... Fuguinhos para levar. Nós aqui vamos só chamar o transporte. Nós temos um oficínio de pesquisa de transporte em... Uh... Weimwood Hill. Tô em arredo. Pô! 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 Nós vamos retomar o patrulhamento normal. Um roubo? Vamos atender? Será? Não, deixa quieto. Eu acho que foi essa ocorrência que bugou aquela hora. Deixa quieto ela. Vou mudar a forma do LS piscar aqui. Eu gosto quando ele pisca inteiro. Assim fica legal. Atenção Unite 1, Linker 18. Temos um código 99 em Vinewood Hill. Aparentemente ele já tá com... Aí, ó. Aparentemente a outra viatura lá já tá com um indivíduo na mão. E você dá uma viatura pra apoiar eles aí. Pra levar o... O outro conduzir o outro. Só dando esse favor aí pros caras. Eu ia falar com Steve. Ei Steve. Beleza. Nossa. Que sirene chato, hein, cara. Ué, ué. Ah, beleza. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Haja ouvido, velho. Haja ouvido, velho. Ali perto. Olha. Eu nunca achei esse som. Vamos ver. Ah, é. Tem ela mesmo. Que curioso. Cadê? Onde nós vai levar? Onde aí, ó. Acho que o indivíduo nem é... Coisa. Talvez alguma coisa que ele vai fazer na ADP. Saiu... Tava desalgemado. Só com as mãos patadas. Pra trás só. Vai tio, vai tio. E. Pessies bugado é aqui ó. Fica muito louco. Tem uma delegacia. De frente pra favela. O pior que esse lugar que os caras apanham ficou muito bom. Beleza Ué Não vai apanhar o cara aqui não? Será que não é aqui não? É da onde? E aí? Já trouxe o cara aqui já Aaaaaah Eu vou acolher a sua cara aqui, cara de criação Vem tranquilo, vem tranquilo Você está tão morto Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, tá muito afobado, parceiro Tranquilo Oooooopa Vem tranquilo Vem, vem, vem Opa, opa Aí Muito afobado, velho, muito afobado Opa, não me empurra não, empurra não Aí Aí, mano, é vacilão pra carão, velho Deixa esse maluco aí Valeu pra vir tranquilo, né galera Ele não quis Faz parte, né Beleza, galera Já estamos contra a ocorrência Veículo de polícia roubado aqui perto Depois do cara do vem tranquilo lá levar uma surra Já estamos contra a chamada Galera Galera, eu vou atender só essa ocorrência E já vou partir pra gravar outro vídeo Pra não faltar vídeo pra vocês Beleza? Porque senão vai ficar embaçado pra mim Então talvez saia uns vídeos curtinhos aí Aí espero que entenda Correu, correu Correu, correu Já tinha mais viatura acompanhando Nossa, esse lugar aqui é uma merda E aí Eu acho que eu vou gravar com o sapalho da Ronda Escolar e o próximo Eu acho que eu vou gravar com o sapalho da Ronda Escolar e o próximo Se ele passou eu faço Pessoal Nossa Pega 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 Vou desligar minha sirene aqui Um foi de vala Só a URL Botou a ocorrência Vai me atropelar mesmo c andar vaiミ nunca cobrir Voz ver a vêm de gol Ah tá ali ó Contei com a sorte Deixa eu só ver aqui mais ou menos o GPS Vamos no caminho certo vai Caramba quase Ainda bem que é a B.S. Nós temos um alerta de tráfico no... Oh caramba não é que não E agora será que ele foi na esquerda ou direita? Vou arriscar na direita em Eu acho difícil ele ter subido Mas não é improvável Se ele subir não vai dar um jeito de fechar ele alguma coisa Vamos com calma ai Desceu Deixa eu ver Como assim velho O cara tava lá em cima Tá teleportando Tá de hack em De hack já não dá né De hack não dá Nós temos uma alerta de tráfico no... Olha um mole Um caminhão idêntico a esse ó Só que eu não... Será que é esse caminhão velho? Tá suspeito em Vamos parar aqui Vamos parar aqui Pera ai Vamos ver o que que o Copom vai informar Mas o caminhão tá muito suspeito É um igualzinho a esse galera Não, não é Não, não é Não, não é Olha lá, lá na frente, achei Beleza Beleza Dispatch, suspeito located, moving to engage Vai parar Beleza Parou aqui Parou num lugar bom Checar o emplacamento Adrian Adrian Não, não vou nem checar o QRA Vou parar Dar uma rézinha Beleza, já acabamos com os 3 pneus dele Dispatch, nós temos um visual Doutor Cardale Não, não vou nem Desce, desce, desce Desce, desce, desce LSPD Por favor Estou tentando ficar direto Eu realmente estou Não, mas Vai vacilão O cara roubou o carro Atenção Atenção Desce, desce, desce Atenção Desce, desce Povo no ônibus apavorado Esse daí é o certo a fazer Abaixar Ó Tirei o teu Você tem que abaixar Caramba A van do IML foi lá longe Velho Queria chamar alguém Tipo o carro Vou tirar o... Tá sumindo as coisas mano Tá perto e tá sumindo Nossa Olha o tiro aqui ó Bela Bela tira Chamar o guincho aqui também Beleza Tá vindo ali Chamar o TML aqui pra ver Talvez venha um mais rápido Beleza galera Vamos ver se cai mais um ocorrência Se nós conseguimos fazer uma abordagem aí Alguém suspeito Pro vídeo não ficar muito longo Se o carro tá sumindo fácil velho Olha lá o IML já tá aí ó Já tem outro lá ó Já tem outro lá ó Vamos ver se nós... Pô aquele carro branco lá Esse... Não foi... Eu tenho um policial que precisa de assistência Ah não... Transporte não... Ficou... Não foi... Não foi... Ficou... de transporte checar o veículo é darim darim fedro beleza nós já sabemos que é uma pessoa que não tem passagem então nós já vamos um pouco mais tranquilo com a arma na mão é, mas lá era... ah, está do lado é... é ele? ah não, esse aqui é Andrei Andrei Parker checar... a licença suspensa ele, galera é... pedir a licença do outro ali é... 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 o veículo vai ser guinchado é... 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 tudo que é vou dar uma revistada nele aqui Não tem nada, beleza Tudo de costa pra mim Beleza Manda ele Manda ele me seguir aqui Pra sair de perto do carro Beleza, cadê Olha Quero saber onde tá o guincho Deixa eu ver O mapa Ah, tá vindo alta rola Bom, vou esperar galera Na hora que o guincho estiver chegando pra levar o carro Eu retorno aí Aí galera, o guincho tá chegando Os indivíduos tá aqui Por que eu tô esperando o guincho chegar primeiro Porque se eu liberar Ele vai entrar no carro, saca? Então é melhor, olha lá Melhor esperar o carro vazar Agora eu venho Nesse daqui Libero ele E esse daqui ele leva a multa Vamos dar uns 3 mil Outra habilitação Não, tem que ser sem Beleza Eu acho que o cara vai entrar dentro do carro Lão, mano Ele vai acompanhar o carro É dele Vai nada Beleza Todo mundo liberado Já era Saco? Bom galera Então é assim que eu vou finalizando o vídeo Espero que tenham curtido Se curtiu não esquece de estar deixando o like Tá se inscrevendo no canal E é nóis galera Eu acho que eu nem vou gravar outro Que eu já cansei Então até o próximo vídeo galera Valeu, falou E fui